E a TV Tradição segue aqui em Bento Gonçalves, no sexto rodeio regional da 11ª Região Tradicionalista. E neste momento vou conversar com o seu Adílis Rodrigues de Freitas, que é conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho e o grande responsável, talvez o grande arquiteto da construção deste parque, da BCTG aí de Bento Gonçalves. Boa tarde Adílis, é um prazer a TV Tradição estar aqui com vocês. Primeiras impressões, me diz, como é que foi a ideia, como é que foi construir esse parque maravilhoso que é o da BCTG? Primeiramente é uma oportunidade grande estar falando na TV Tradição, agradeço ao colega do conselho, e dizer que para nós aqui da Serra, ter um parque de rodeio na granditude que é o de Bento Gonçalves, é um orgulho muito grande, foi muito dificultoso para nós ter conseguido isso, porque antigamente nós tínhamos o parque aqui em cima, onde funciona hoje o parque da Penavinho, e lá nós tínhamos um problema sério com as indústrias de Bento Gonçalves, porque eles necessitavam do espaço que lá nós ocupávamos. E em negociações com eles e com a prefeitura, na época com a administração, isso há 12, 14 anos atrás, nós conseguimos essa área aqui maravilhosa, que é no meio da selva praticamente de Bento, e conseguimos concretizar um sonho grande, que era dos tradicionalistas daqui de Bento Gonçalves, em construir esse parque. Eu tive uma parceria muito grande junto comigo na época, que a gente foi um dos cabeças, mas teve, que nem agora há pouco, tu estava entrevistando o professor Álvaro Machado de Mesquita, que é conselheiro benemérito do movimento, foi um dos grandes timões que me deram o apoio e o sustentáculo para conseguir que isso fosse realizado. Bom, uma coisa eu quero te dizer, quem olha assim, o senhor de idade, olha o seu álvaro, pensa assim, não, isso é fim de carreira, e aí tu começa a conversar com um homem desse, e se fica impressionado, né, o que ainda tem para contribuir, que sai dali conversando, que a gente tem noção como está ligado e como tem, como eu disse, tem condições de contribuir com o movimento, com a sociedade. É incrível o que o movimento tradicionalista propicia, com pessoas que vão até 70, 80 anos envolvidos e ajudando. Só uma referência do Álvaro, que eu me falava há pouco aí, assim, fiquei impressionado com a conversa com ele. Mas quero te dizer que o parque que nós estamos aqui em Beto Gonçalves é muito bom. Comentava contigo a posição da cancha de laço, levemente a subir, com certeza dá muito laço. Quero te parabenizar pela construção desse parque. Mas não é só rodeio, a 11ª região é famosa pela cultura, por todo o trabalho que é feito junto às entidades. As prendas, bem colocadas sempre no Estado, e não é só a coordenadoria, com certeza, o trabalho dos conselheiros, né, o trabalho muito junto dos conselheiros, junto às entidades, não é mesmo, Adilson? É, com certeza, né, nós temos, passou aqui na nossa região aqui já de coordenadores, o Gabana e o Renato, que hoje estão no comando, como ele deve ser o 17º coordenador que teve na região. Então tem um trabalho de muitos anos que vem sendo feito, e cada um que vai entrando vai aprimorando, né. A região, claro, ela é reconhecida dentro do Rio Grande e até fora do Rio Grande, como sendo uma das regiões organizadas que o movimento tem. Eu não digo a mais organizada, porque organizada todas elas são. A nossa é uma que talvez tenha o privilégio de estar um pouquinho a mais. E falando do Álvaro Mesquita, com 75, 76 anos de idade, quem nos dera chegar lá e ter esse conhecimento que ele tem, pra mim ele sempre foi o mestre, né, foi o que sempre nos estimulou, nos aconselhou, e hoje a gente talvez é um pouco do que é, por causa de ter uma pessoa igual a ele, no nosso considerado, que nos apoia, que nos ajuda. E a respeito de movimento e de região, o trabalho que vem sendo feito pelo Renato, eu acho que, principalmente na parte campeira, eu acho que é uma coisa que tu não pode querer tirar os méritos dele, né. É um cara esforçado, tem ideias, faz, acontece, né. Veio do Cristiano, que foi o criador do rodeio da região, né, o Cristiano Policena, foi ele quem começou. Eu me lembro, quando eu era presidente aqui da WCTG, a primeira negociação que nós tivemos aqui, pra ele começar a fazer o rodeio da região aqui em Bento, inclusive foi criada a galeria dos ex-conselheiros, ex-prendas, ex-piões do Rio Grande, ex-coordenadores, eu acho que tu chegou a ver dentro do galpão ali primeiro, que modéstia a parte também é um galpão que é pra causar inveja pra muitas entidades tradicionalistas, né. Já sei que também é um mérito teu, a construção daquele galpão, a primeira coisa que eu reparei, o tamanho daquele galpão, o modelo dele, né, e, novamente, tem o teu dedo nisso, tô sabendo, né, outro grande trabalho. É, modéstia a parte, eu sou um homem assim que tem ideias, eu tenho ideias e tenho aquele compromisso de ter ideia e tem que ser concretizada, porque comigo não é só pensar, tem que pensar e fazer. E nós tivemos, assim, a felicidade de ter essa grandiosidade, esse galpão aí, ele tem 1.650 metros de área fechada, coberta, né, e quem olha ele por fora só não calcula o que ele é por dentro, então tu tem que entrar dentro do galpão pra poder ver o que nós fizemos ali dentro. Tivemos a felicidade de ser o presidente fundador, que na época que ele foi criado fazia parte do grupo, depois que foi formado pra nós construir o galpão. E, aqui, só pra tu ter uma ideia, nós temos um investimento aqui hoje avaliado numa média de 5 milhões de reais, né. Isso aqui, quando foi comprada a área há 12 anos atrás, foi pago 195 mil reais. É uma colônia de terra, são 240 mil metros quadrados. E hoje está avaliado em 5 milhões de reais. E nós construímos tudo isso com esforço, com trabalho, sem ter caixa pra contratar. Nós fazíamos as coisas e depois nós dávamos um jeito de pagar. E está aqui construído e está pago, não devemos nada pra ninguém. Mas, Adílis, o Rodeio Campeiro, grande, bom, a comunidade, Bento Gonçalves, não é só os tradicionalistas de carteirinho, mas a comunidade em geral, em Bento Gonçalves, é muito simpática ao movimento. A gente vê que todos os eventos da região, quando vê, vai num baile lá, não tão só os piluchados, mas a cidade inteira, acorde, vem aquele evento, não é mesmo? Com certeza. Por ser uma cidade de várias origens, de raças, italiano, alemão, polaco, pelo duro. A grande maioria do povo nosso não tem o hábito e o costume de andar piochado, não é? Mas que eles participam, participam. Os nossos bailes, os fandangos que se faz aqui na ABCTG, ou em qualquer CDG que tenha na cidade, nós temos oito entidades na cidade aqui. Os bailes aqui estão sempre de casa cheia, é de derramar pela janela, hoje à noite aqui o fandango nosso aqui vai ter mais de mil pessoas. Então um fandango com mil pessoas confirmadas que vão entrar, pagando, e pagando mais ou menos até para entrar. Então eu acho que isso aí é um privilégio que nós temos aqui na região. O que dificilmente se faz um fandango que tu põe uma quantidade de gente assim dentro do fandango, né? Bom, aí vale uma brincadeirinha dizer que gringo é mão fechada, é pão duro, não é bem assim, né? Bom, até a TV Tradição veio aqui assim, então os gringos estão rebotando para fora. É porque tem comida, né? Aí quando tem comida a gringanhada vem daí, viu, Tchê? E é um churrasco velho assado pelo mandiado ali do lado do André da Rocha, né? Os caras são campeões no churrasco. Aí o pessoal ficou sabendo que são eles que vêm assar o churrasco, então está vindo em peso. Mas é uma satisfação, viu, Tchê? A gente vê que um sonho que nós tínhamos aqui de construir está aí realizado, e está sendo bem usado pelos tradicionalistas, pela nossa sociedade de bombacha. Isso é importante. Muito obrigado, estou aqui com o conselheiro Adilis, do MTG do Rio Grande do Sul. Vamos continuar na festa, até o baile hoje de noite e vamos pegar mais impressões. Obrigado, conselheiro. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, boa sorte para vocês.